E esse sapatinho, você usaria? Eu achei bem útil, gente, bem rápido para calçar. Quem já assistiu o filme do Senhor do Zané, gente, que tem aquele dragão lá que fica, tipo, cuidando de todas as joias ali, uma joia lá que o outro quer roubar, enfim, gente, olha que legal essa pintura. Me lembrou desse filme, mas não quer dizer que seja desse filme. Tá vendo? A pessoa vai jogando camadas ali de, parece resina, e depois vem pintando, cara, aí, tipo, dá aquele efeito triste, olha, gente, é muito lindo, parece que colocaram um bicho ali e tal, e, né, como é que o pessoal faz, como é que a pessoa pinta tão bem, né, tipo, eu fico, tipo, a pessoa tem um talento de Deus. Já sei o que ele vai fazer, ele vai arreglar o zoninho, quando apertar os dois olhos vai resbugalhar, nossa, esse só foi um, ah, gente, o que é? Tem que legal, já pensou um celular assim, o ruim é que todo mundo deve ficar de olho, né, tipo, deixa eu ver, e achar estranho. Olha só essa capinha, gente, um super exagero. Eu usaria, é exagerado, e eu gosto de algumas coisas exageradas, olha que fofinho. Eu já vi propaganda exagerada, mas é só propaganda, gente, de cílios de rímel, cara, nossa, será que realmente faz isso? Já quero, porque eu não tenho nada. Eu quero.